Uma mulher foi presa suspeita de mandar matar o ex-marido na Cidade Nova. As informações sobre o caso com a repórter Priscila Gama. A acusação é contra Marcela Vasconcelos de Oliveira. Segundo a polícia, ela é suspeita de ser a mandante do homicídio do ex-companheiro identificado como Nelson Guilherme Melo da Silva, de 51 anos. O crime aconteceu na terça-feira passada na casa dela. Até então, testemunha Marcela. Durante a acariação, os pontos divergentes vieram à baila e constatamos sim que ela foi autora intelectual do homicídio em desfavor de Nelson e também foi autora executória do crime. Ela desferiu dois golpes na cabeça da vítima. O atual companheiro de Marcela foi preso na quarta e o adolescente que o ajudou a espancar o eletricista Nelson também foi apreendido. Em depoimento, eles disseram à polícia que Marcela é responsável pelo assassinato. Ela se tranca no quarto, aumenta o volume do som, que por sinal estava ouvindo um hino de louvor, e enquanto os dois saem, fecha a porta principal da residência e em seguida começa a gritaria por pedido de socorro da vítima. Ainda segundo a polícia, Marcela Vasconcelos de Oliveira já é investigada por outro homicídio em abril do ano passado. A vítima foi uma mulher de 39 anos, identificada como Luana Gomes Barros. Agora ela vai ficar à disposição da justiça no Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR174. Eu volto com você no estúdio. E em Parintins, hoje tem esquenta para o Carnailha 2018, o primeiro evento oficial da festa, é beneficente. Serão três dias de folia na passarela do samba. Quem abre a disputa dos blocos em Parintins é a chave dos irreverentes, aqueles blocos de homem vestido de mulher e mulher vestida de homem. Na segunda-feira, desfira os blocos das chaves A e especial. E na terça-feira será realizada a segunda edição do Carnaboi. Daqui a pouco estarão neste palco os apresentadores de Garantino e Caprichoso, o Rei Mombo e a Rainha do Carnailha 2018, bem como todas as rainhas dos blocos carnavalescos da Ilha Tupinabarana. Toda a renda deste evento, do evento desta noite, será para apoiar o tratamento do cantor Arlindo Júnior. Nós vamos fazer o lançamento do Carnailha e o lançamento do Carnaboi, em homenagem, inclusive, ao cantor Arlindo Júnior. Está havendo uma mobilização de solidariedade, para que a gente possa ajudá-lo de alguma forma, já que ele representa para a gente o grande expoente do Festival Folclórico de Parintins. Ontem aconteceu a última reunião preparatória do Carnailha. Além das secretarias municipais, todos os demais órgãos estão envolvidos. A Polícia Civil vai atuar com plantões durante a Folia Momesca. A Polícia Civil está com um plantão, que vai funcionar de sexta-feira até a quarta-feira, de oito às oito, com quatro investigadores e um escrivão. A gente vai fazer alguma circulação, mas, assim, por enquanto, a gente ainda está verificando com o pessoal da rede de proteção, que a gente vai fazer um trabalho juntamente com eles. O prefeito de Parintins, Frank Ibi Garcia, nomeou uma comissão para comandar o Carnailha. Olha, nós estamos no checklist final, principalmente da questão da segurança. A organização está sob o comando do vice-prefeito e secretário de Turismo e Cultura e Meio Ambiente, Tony Medeiros, com o apoio do secretário de Comunicação, Gil Gonçalves, e o artista plástico, Rússia Moedo. Portanto, eles têm a responsabilidade, junto com a Carla Viana, de fazer um grande carnaval. Está tudo organizado, todos os blocos já receberam 100% dos recursos que a prefeitura repassou. E, portanto, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter um grande Carnailha, um grande carnaboio na terça-feira. Este ano, depois de quatro anos, o carnaval de rua volta a ser realizado na Avenida Paraíba. A seguir, a procura de última hora por fantasias de carnaval e ex-secretários de governo voltam a ser presos daqui a pouco.